Olá, galera! Vamos começar hoje um novo conteúdo, né? Nas últimas semanas, a gente estudou um pouco de mistura de soluções e de diluição, né? Revemos diluição. E agora a gente vai começar um conteúdo que também tá dentro da parte solução, só que algumas propriedades que tá dentro das soluções, ok? Então a gente vai ver um pouco sobre as propriedades coligativas, certo? Antes da gente ver as propriedades, a gente precisa ver um pouco sobre pressão máxima de vapor. E o que é essa pressão de vapor de um líquido, ok? Pressão de vapor de um líquido tá representando aí pra vocês uma panela com água. Dentro dessa panela, o que é que a gente vê? Nós temos um vácuo, esse vácuo. E essa panela tá com uma... ela tá aberta, ela não tem nenhum tipo de pressão e ela tá na temperatura de 20 graus Celsius, ok? Então nós temos um líquido dentro de uma panela, no recipiente que tá fechado. E entre esse líquido, nós temos essa... a tampa de veração e eu tenho um vácuo, ok? O que é esse vácuo? É o ar que entrou na panela quando a gente fechou ela. Olha o que acontece, né? Com o passar do tempo, né? O líquido vai evaporar. Esse líquido aqui, ele começa a evaporar espontaneamente devido o quê? A pressão exercida aqui dentro. Porque a gente vê que com o tempo, essa pressão vai aumentar, ok? Eu vendei essa panela, a pressão aumentou. Então esse líquido, ele libera espontaneamente esses vapores. Então ele vai rapidamente liberar o vapor e com o tempo ele vai ficar constante. Então o tempo vai passando e esse vapor se mantém constante. Então isso daí é chamado de pressão máxima de vapor. Que é a pressão que o vapor vai exercer no equilíbrio. Equilíbrio é esse líquido e o equilíbrio é o vapor, ok? Então todos os líquidos apresentam essa pressão. Que é a pressão exercida por um líquido a uma determinada temperatura, ok? Aí vamos lá. Quais são os fatores que influenciam essa pressão máxima de vapor? O primeiro fator é a natureza do líquido. Vai depender do líquido que essa pressão vai ser exercida. Aí nós temos água no primeiro recipiente com a temperatura de 20 graus Celsius. E no outro tem um éter. No éter a temperatura também está a mesma, mas o que acontece? O éter evapora com mais facilidade. O éter é muito parecido, muito próximo com o álcool. Quando a gente passa o álcool na pele, o que acontece? O álcool evapora espontaneamente. Se eu molhar a minha mão com álcool e a minha outra mão com água, o que é que eu observo? A água com água vai ficar um pouco mais tempo molhada do que o álcool. Então o álcool tem uma pressão máxima de vapor maior, porque ele evapora com mais facilidade, ok? Então os líquidos mais voláteis possuem uma pressão máxima de vapor bem maior. Então dependendo da natureza do líquido, a pressão máxima de vapor vai sofrer alterações. Nós temos aí outro fator que é a temperatura, ok? A temperatura em que o líquido se encontra. Nesse primeiro recipiente eu tenho água com uma temperatura de 27 graus Celsius. No outro que acontece eu também tenho água, só que a minha temperatura é maior. Então obviamente, se eu aumento a minha temperatura, o grau de agitação dentro desse recipiente vai ser maior. O grau de agitação das moléculas vai ser maior. Então elas vão liberar mais vapor, ok? Então com a formação dos vapores, esse é um processo endotérmico, né? Termoquímico é um outro conteúdo que a gente vai ver mais à frente. Então eu aumentei a temperatura, aumenta também a pressão máxima de vapor, ok? Olha essa estrutura, esse gráfico. Nós temos um gráfico no eixo da vertical, nós temos a pressão de vapor da água. E no eixo horizontal nós temos a temperatura. Então o que a gente consegue interpretar nesse gráfico? Quando eu aumento a temperatura, a pressão de vapor também vai estar aumentando, ok? Então eu aumentei a temperatura, a pressão máxima de vapor também aumenta. Depende do volume, Renato? Não, ok? A quantidade de líquido que vai ter dentro do recipiente, ela não sofre alteração à pressão. Ela vai ser sempre a mesma, ok? Então na mesma temperatura, os três recipientes com volume diferente, a pressão de vapor vai ser a mesma, ok? Falando agora um pouco da ebulição. O que é a ebulição? Quando a gente fala, um líquido está em processo de ebulição. Então o líquido quando ele está passando pelo processo de ebulição, é quando ele está passando da fase líquida para a fase gasosa, ou para a fase de vapor. Aí o que a gente observa? Nós observamos a formação das bolhas. Lá no fundo do meu recipiente, as bolhas estão sendo formadas, ok? Essas bolhas vão ficar no fundo do meu recipiente e depois elas vão para a minha superfície, ok? Quando é que ela vai para a minha superfície? Quando a pressão dentro dessa bolha iguala com a pressão que está lá fora, que é a minha pressão externa. Aí acontece isso daí, ok? Então esse fenômeno é chamado de ebulição. Ebulição, quando a pressão da minha bolha de gás de ar, que está lá no fundo do meu recipiente, ela se iguala com a pressão externa. Aí essas bolhas sobem, então quando subiu, a gente diz que está entrando em ebulição. Vamos lá. Se a minha pressão externa diminuiu, a temperatura de ebulição também diminui. Então o que é que a gente consegue observar? Panela de pressão, ok? Como é o funcionamento em uma panela de pressão? Panela de pressão, aquela pressão lá dentro, ela está bem menor. Por isso que o nome é chamado panela de pressão. Então lá dentro a minha pressão é menor e a minha temperatura de ebulição também é menor. Então a temperatura que está lá dentro daquela panela, ela está entrando em ebulição com uma temperatura bem inferior. Aí eu tenho outro caso aí dessa outra do desenho que está representando para vocês. Quando a minha pressão externa aumenta, então eu estou utilizando uma panela aberta. Então a pressão externa está bem maior do que uma panela de pressão que está isolada, que está fechada. A temperatura de ebulição também aumenta. Então ela demora mais tempo para entrar em ebulição. Porque ela precisa atingir a ebulição com uma temperatura bem mais elevada, ok? Então essa é a diferença de uma panela comum para uma panela de pressão. Panela de pressão ferve mais rápido, cozinha um alimento mais rápido, porque a pressão lá dentro é maior do que a pressão externa. E a pressão lá dentro sendo maior, a temperatura de ebulição, ela vai ser bem menor, ok? O líquido vai entrar em ebulição mais rápido. Outra coisa que a gente precisa falar, falamos de pressão, falamos de temperatura, vamos agora falar um pouco de altitude, né? Nós temos aqui algumas cidades, Recife, São Paulo, Brasília, Quito e La Paz. O que a gente observa? Lá em cima, cidades que estão acima do nível do mar, nós temos uma altitude maior, elas estão mais altas. Mas o que é que tem a viagem de altitude com a pressão? Quanto mais ao nível do mar, nós temos aqui Recife que está ao nível do mar, olha a pressão exercida, ela é bem maior, ok? Então quando eu vou subindo, a minha pressão ela vai diminuindo. Então a cidade de La Paz, ela tem uma pressão bem inferior. Aí o que é que isso tem a ver com o ponto de ebulição, né? Quanto maior a altitude, menor a pressão. Maior a altitude, menor a pressão. Consequentemente, o ponto de ebulição, ele é bem menor. Olha aqui, Recife, a água entre ebulição, água pura entre ebulição, a 100 graus Celsius. São Paulo, como ele tem uma altitude maior, olha a temperatura de ebulição, é 98. La Paz, a água entre ebulição e La Paz, 87 graus Celsius. Isso tem a ver o quê? Tem a ver com a minha altitude e também com a minha pressão, ok? Então quanto maior a pressão, quem tem maior pressão? Quem está mais ao nível do mar, quem está mais lá embaixo. Então quanto maior a minha pressão, maior também o meu ponto de ebulição, ok? Conseguiram compreender? Então eu tenho Recife e eu tenho São Paulo. Quem tem maior pressão? Recife, que está ao nível do mar. Então a temperatura de ebulição da água em Recife vai ser maior do que em São Paulo. Dos dois, eu tenho uma panela com água em Recife e uma panela com água em Brasília. Coloquei as duas para ferver ao mesmo tempo. Quem é que vai ferver primeiro? Quem é que vai entrar em ebulição primeiro? Em Brasília, ok? Porque em Brasília ela tem uma maior altitude. A pressão lá é bem inferior, ok? Avançando agora a gente fala das propriedades coligativas. Propriedades coligativas são as propriedades observadas em uma solução, ok? Quando eu comparo com o solvente puro, por exemplo, só água. E as propriedades coligativas vai depender do soluto que eu vou colocar dentro desse meu solvente. Existem quatro propriedades coligativas que a gente vai ver agora um pouco de cada uma delas. Nós temos a tonoscopia, a crioscopia, temos a ebulioscopia e por último a osmometria, que também é chamada de osmocopia, ok? Essas propriedades vão depender da concentração da solução. Então, quanto de soluto eu coloquei? A gente já viu que quanto mais soluto a gente adicionar no solvente, maior vai ser a sua concentração. E quanto maior a concentração, maior o efeito coligativo. Então, quanto mais concentrado, maior vai ser a tonoscopia, maior a crioscopia, a ebulioscopia e também a osmometria, ok? Então, quanto mais partícula dispersa, quanto mais soluto eu colocar na minha solução, quanto maior a concentração do soluto na minha solução, maior vai ser o meu efeito coligativo. Primeira propriedade a gente viu a tonoscopia. A tonoscopia está bem a ver com a pressão máxima de vapor, que foi o conteúdo que a gente abordou anteriormente, ok? Então, quando eu adiciono um soluto não volátil, o que é um soluto não volátil? Um soluto que não evapora com facilidade. O que acontece? Acontece uma diminuição da pressão máxima de vapor, ok? Então, nesse primeiro exemplo eu tenho a água pura. A água pura, na temperatura de 30 graus Celsius, a gente observa que os três recipientes têm a mesma temperatura. A pressão exercida pelo vapor da água é 4,2 quilopascal, ok? Já se eu adicionar a glicose, a glicose a gente sabe que é açúcar. Olha o que acontece com a pressão máxima de vapor, ela vai diminuir, ok? Adicionei a glicose, diminuiu mais ainda, por quê? Por conta da concentração. Porque nesse primeiro eu adicionei 5 mols de glicose, nesse segundo eu adicionei 7 mols de glicose. Então, quanto maior a concentração, como a gente falou, maior o efeito coligativo. E como a tonoscopia está trabalhando com a diminuição da pressão máxima de vapor, então quanto mais soluto eu colocar, menor vai ser a pressão exercida pelo esse líquido, ok? Então, nesse primeiro exemplo, nesse exemplo do meio eu coloquei 5 mols, no outro eu já coloquei 7 mols de glicose. Então, a gente viu que a temperatura, ela teve uma redução, ok? Então, para finalizar a tonoscopia, quanto maior a concentração, quanto mais soluto não volátil colocar, menor vai ser a minha pressão máxima de vapor. No outro exemplo, na outra propriedade, nós temos a ebulioscopia, que está trabalhando com a ebulição. Nessa propriedade, o que a gente está vendo? Uma elevação da temperatura de ebulição. Então, aqui a água pura, nesse recipiente eu tenho água pura, ela está fervendo a uma determinada temperatura, que a gente sabe que a água pura, ela entra em processo de ebulição na temperatura de 100 graus Celsius. Quando eu adiciono um soluto não volátil, o que eu estou adicionando agora? Sal de cozinha, cloreto de sódio. Olha o que acontece com a temperatura de ebulição, ela vai subir, ok? Então, aqui eu tenho uma elevação da temperatura de ebulição do solvente. Galera, na prática, a gente vê isso, colocou a panela com água para ferver. Aquela água vai começar a ferver a 100 graus Celsius. E um teste simples que vocês podem fazer é, no momento em que a água estiver fervendo a 100 graus Celsius, coloca sal de cozinha e imediatamente ela vai parar de ferver. Por quê? Porque eu coloquei um soluto não volátil. Ela vai ferver, vai, só que agora com a temperatura bem maior, ok? Então, quando eu adiciono um soluto não volátil, eu aumento a temperatura de ebulição. Olha aqui esses exemplos. Eu tenho água pura fervendo a 100 graus Celsius. Quando eu coloquei 0,5 mol de glicose, a temperatura aumentou para 100,26, ok? Coloquei também sacarose. A concentração a gente está vendo que é a mesma. Então, a temperatura de ebulição também vai ser a mesma. Só que agora eu aumentei a concentração. Então, aqui eu tenho 1 mol de glicose e 1 mol também de sacarose. A temperatura aumentou também. Então, quanto maior a concentração de soluto, maior vai ser a minha temperatura de ebulição. A próxima propriedade é a crioscopia, ok? A crioscopia já é o contrário. A ebulioscopia é a temperatura de ebulição. A crioscopia é a temperatura de congelamento. E aqui eu tenho a diminuição da temperatura de congelamento. Então, eu tenho uma água pura que a gente sabe que ela vem congelar a 0 graus Celsius. Se eu colocar sal de cozinha, ela vai congelar, vai. Só que com a temperatura bem inferior, ok? Uma temperatura que a gente sabe que vai ser negativa. Exemplo simples e prático. Um copo com água e um copo com suco. Quem congela primeiro? O copo com água. Porque o copo com água eu tenho água pura. Um copo com suco eu tenho solutos não volátil que foram adicionados. Ele vai congelar? Vai. Só que com a temperatura bem inferior. Olha os exemplos. A água pura congela 0 grau. Glicose. A água com glicose menos 0,90 graus. Com a concentração de glicose e sacarose, nós temos a mesma concentração. E a temperatura de congelamento está sendo a mesma. Mas se eu aumento a minha concentração, a temperatura de congelamento vai ser bem inferior. Ok? Então, ela cai para menos 1,86. Ok? Isso é muito encontrado. Encontrado aonde? Aqui. Eu tenho um gelo, coloquei sal. O que é que vai acontecer? Aquilo ali vai derreter. Mais depressa. Mais rápido. Por quê? Porque eu estou adicionando um soluto não volátil. Galera, isso é muito presente em países que tem fortes nevascas. Eu tenho muita neve no asfalto. O que é que faz? Joga sal nesse gelo para que ele venha a derreter. Então, eu vou ter aquela superfície derretida com água e gelo. E aquilo ali vai congelar? Vai. Só que precisa de uma temperatura bem inferior para aquilo ali voltar a congelar. Ok? Então, joga o sal nesse gelo para derreter essa neve. E se ele vier a congelar, vai ter que precisar de uma temperatura bem inferior para ele congelar novamente. E também nesses países que tem fortes nevascas, são adicionados aditivos químicos dos radiadores dos automóveis. Coloca esses produtos químicos para que a água no radiador, ela não venha a congelar. Ok? Então, a crioscopia, eu estou falando da temperatura de congelamento quando eu adiciono um soluto não volátil. Vamos lá. A outra e a última propriedade, a gente está falando de osmose. E a osmose está muito presente na biologia. Agora, a gente vai trabalhar um pouco aqui na química o que é que ela tem a ver. Ok? Nesse exemplo, eu tenho uma solução diluída, que tem grande quantidade de solvente. E eu tenho uma solução concentrada, que a quantidade de solvente é inferior ao que acontece. Eu tenho a passagem do solvente, ok, de uma solução diluída para uma solução concentrada, ok? Afim de quê? Afim de manter igual a concentração. Então, eu tenho a passagem do solvente de um meio mais diluído para um mais concentrado. Afim de igualar a concentração das substâncias, ok? E essa passagem acontece por meio de uma membrana semipermeável. Então, ela passa do mais diluído para o mais concentrado. Obviamente, o mais concentrado, o volume tende a aumentar, afim de igualar a concentração. O fenômeno da passagem do soluto do mais diluído para o mais concentrado, nós chamamos isso de osmose, ok? E o que é que tem a ver aqui na química? Nós vamos trabalhar com a pressão osmótica. A gente falou de pressão máxima de vapor de um líquido. E nós temos também, agora, que falar da pressão osmótica. Que pressão é essa? É a pressão externa. É essa pressão aqui que está sendo representada. Essa pressão, ela fala o quê? É a pressão aplicada em uma solução mais concentrada para evitar a diluição. Então, eu evito que ele fique diluído. Então, é a pressão contrária. Então, essa pressão, ela vai empurrar essa solução mais concentrada para que ela não fique diluída. Aí, isso é chamado de pressão osmótica, ok? A pressão externa, que deve ser aplicada a uma solução mais concentrada, para mim evitar a diluição, ok? É chamado de pressão osmótica. Então, eu tenho a diluída passando o solvente para a mais concentrada. Olha aí. Aí, essa pressão aqui é chamada de pressão osmótica, para mim evitar que essa solução concentrada, ela fique mais diluída, ok? A pressão osmótica é representada pela siglazinha pi, ok? Finalizamos essas quatro propriedades, crioscopia, osmocopia, tonoscopia e a ebulioscopia. Essas quatro propriedades formam as propriedades coligativas, ok? Se tiver ficado alguma dúvida, manda uma mensagem lá. A gente vai estar online para esclarecer qualquer dúvida sobre as propriedades coligativas. Próxima aula a gente continua com resolução de exercício, ok? Valeu, galera. Beijão para todos vocês.